Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bize e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 18 de fevereiro de 2016, quinta-feira. Vamos às movimentações do mercado, hoje um dia chato comparado com os últimos que nós tivemos, um dia de pouca variação, a gente tem uma variação de 0,37% e também de pouca amplitude no pregão. A gente tem aqui uma estrelinha que não nos diz muita coisa, ela dá um pequeno respiro nos preços, com viés o nosso mercado continua sendo autista, mas sim nós estamos naquele padrão de movimentação que eu considero mais truncado, não são movimentos muito longos, a gente sobe um pouco, cai um pouco. Seria completamente dentro do script o mercado desenvolver algum movimento corretivo, talvez para testar esse patamar aqui que foi rompido como suporte, se reaproximar dessa LTA. Isso acontecendo ou não, num curto prazo a expectativa é de manutenção do movimento de alta. O ponto mais importante é que o candle de hoje não sinaliza nenhuma virada na dominância do mercado, o mercado continua sendo dominado pela força compradora. Ok, mas há a possibilidade sim de respiro, nós já vimos ontem que o mercado americano, agora aqui estamos olhando o gráfico diário do índice Dow Jones, ontem já alcançava a zona de resistência do topo anterior, lá nos Estados Unidos hoje também foi um dia de pequena amplitude, a gente tem aí uma estrelinha em cima da resistência, não é um sinal gritante de venda, mas abre espaço sim, se ocorrer a perda da mínima de hoje, abre espaço para o movimento corretivo para se reaproximar da média móvel de 21 período e que só até o mercado voltar aqui para o fundo de fevereiro, o que eu não acredito que vai acontecer. Acredito que seja bem possível uma correção, mas provavelmente seria curta no tempo, acredito na retomada da alta do mercado americano, só que esse é aquele tipo de ponto em que a gente não deve se antecipar, a gente tem que inclusive até torcer por uma correção, para o mercado dar um respiro e depois torcer pelo rompimento, tendo o rompimento daí sim a gente pode se posicionar de forma mais consistente. O S&P 500 futuro também faz basicamente o mesmo sinal, alcança o topo anterior e forma um candlezinho preto, mas a boa notícia é que com volume baixo, nosso pregão de hoje aqui também apresentou um volume mais baixo em relação ao volume da alta de ontem, então de certa maneira é um cenário positivo. Indo para o mini índice, no gráfico diário a gente também consegue visualizar um canal, estamos bem no meio desse canal. Olhando o intradiário nós vemos, é um dia totalmente search e destroy, com os preços oscilando em torno da linha d'água, não tivemos nenhuma sinalização para a operação, o pregão de amanhã pode ser um pouquinho mais movimentado, porque as bandas já se estreitaram bastante. Eu havia mencionado ontem que no caso de um movimento corretivo, um alvo provável seria este patamar aqui, este patamar continua sendo uma zona de suporte, por volta dos 41.340 casos o mercado venha a romper a mínima de hoje. Inclusive, com esta movimentação aqui, a gente consegue estabelecer um pouquinho melhor o ponto crítico de suporte no intraday, como sendo o patamar aqui de 41.880 mais ou menos. Tem esta sombra aqui para incomodar, mas provavelmente o mais esperado é que se o mercado conseguir romper esta sombra, esta sombra o mercado vai buscar mais de uma móvel de 200. não está descartado, obviamente, a retomada da alta no pregão de amanhã. Tudo depende de para que lado essas bandas de Bollinger vão se abrir, provavelmente vão se abrir amanhã. Então, já podemos tentar identificar a resistência de curto prazo aqui no intraday, que acredito que fique aqui por volta dos 42.280, 42.300. Então, vai se desenhando uma congestão do intraday, o rompimento para cima sinaliza a retomada, o movimento de alta, o rompimento para baixo, provavelmente o movimento coletivo até este ponto. Então, é um mercado meio em ressaca, fez fortes movimentações nos últimos dois pregões, hoje está respirando. Voltando aqui para o mercado americano, eu quero mostrar para vocês o gráfico do S&P 500 Futuro. O gráfico do S&P 500 Futuro, eu apaguei aqueles canais, porque eles já não tinham mais sentido para atuar o gráfico, e fiquei com essa LTA que vem aqui do dia 11 de fevereiro. O S&P 500 Futuro acabou rompendo essa LTA no movimento lateral. Então, isso já dá um pouco mais de possibilidade para o movimento de queda. A LTA já foi perdida. Mas o ponto crítico que a gente vai ter que observar, principalmente se ele for respeitado ao longo do pré-mercado, é essa zona de suporte, vendo aquele gap esquisito que a gente teve no meio do pregão de ontem, por volta dos 1912. Então, se esse rompimento não acontecer no pré-mercado, porque se fosse o pré-mercado, não confiaria muito, mas, de fato, amanhã com o nosso mercado aberto, ele tiver respeitado esse patamar e venha a romper, esse pode ser visto como um sinal bem significativo para um cenário mais corretivo no nosso mercado. De forma análoga, o rompimento dessa resistência aqui seria um sinal positivo. Mas o rompimento desse suporte é mais explosivo do que o rompimento dessa resistência aqui. Vamos para o dólar. O dólar é um movimento bem estranho nesses últimos três pregões. Nós tivemos, no dia 16, esse candle de alta, forte, rompendo uma zona de resistência. Eu até mencionei a possibilidade de compra na confirmação desse candle, na superação da máxima. E só abortaria... Esse candle aqui estava abortando uma visão mais baixista de mercado. Essa visão baixista de mercado, que era o que nós tínhamos desde a falha do mercado em segurar aqui, eu mencionei que só voltaria caso o mercado em resposta a esse candle aqui nos desse um candle bastante intenso de queda como resposta. E foi o que a gente teve ontem. Então eu voltei a ficar potencialmente baixista, assim para o dólar, mas a depender do rompimento, nem do rompimento, da perda da mínima de ontem, no pregão de hoje, no intraday, ficava claro o ponto, o rompimento desse patamar aqui. Poderia ter sido como um mastro banheiro, um mastro banheiro, um mastro e bandeira maior, depois de um mastro e bandeira menor. O que é uma estrutura que acontece com alguma frequência em mercados muito fortes. Mas o mercado não rompeu, nem perdeu a mínima de ontem, e desenvolveu um candle forte de alta. Não tão forte quanto a amplitude dos últimos dois, que elas não querem andar forte. Então o dólar vem em um movimento bem esquisito. E o que ele sugere na minha leitura é que a gente não faça nada. Ficou esquisito o dólar, ficou meio difícil de avaliar. Então eu preferiria não fazer nada a curto prazo. Claro, day trades são sempre possíveis. Mas o gráfico diário ficou meio bagunçado. No intraday de hoje, também não teve muita coisa assim clara, muito clara. O dólar conseguiu desenvolver um movimento de alta, fez uma coerção segurando essa resistência que foi rompida, e dali pra frente fazendo um movimento meio arrastado. Repara que a LTA deste canal, agora meio que funciona como resistência aqui. Eu vou fazer a projeção desse canal pra baixo. Acho que eu fiquei devendo de fazer isso ontem, e acabei não fazendo. Algo mais antes por aqui. Não sei se vai ajudar. Mas enfim, esse é o cenário do dólar. Claro que a gente já consegue estabelecer nesse gráfico, a gente já conseguiu estabelecer desde ontem, um ponto crítico, pelo menos de suporte, que é essa linha aqui. Se o dólar vier a romper a faixa dos 3.986 pra baixo, provavelmente a gente vai ter um cenário baixista. Mas a gente tá distante desse rompimento. Eu não confiaria muito nesse rompimento se viesse amanhã, porque provavelmente seriam rompimentos de cado. Entende? Então vai demorar um pouquinho mais pro dólar conseguir dar uma sensação mais consistente. O juro ontem alcançou a média móvel de 200, sinalizou a possibilidade de um repique. Hoje chegou a superar a máxima de ontem, mas não conseguiu desenvolver um movimento ainda de alta. Um cenário aqui nada empolgante do ponto de vista de operação. Eu não faria também nada aí. Nas ações, começando pela Vale, como de costume, a Vale alcançou o alvo que nós tínhamos, a Vale 5, que era a região em torno de 9, fez um quedo de reversão ontem e perdeu a mínima. No pregão de hoje, o que já sinaliza encerramento pra operações de swing trade, na forma usual e de manejo de posição. Eu mencionei que não me sentia muito confortável pra buscar operações na ponta vendedora, mas isso não impede que o papel eu desenvolvo um movimento coletivo. Olhando um prazo mais longo, eu vejo que tem espaço ainda pra Vale prosseguir nesse movimento de alta, mas cabe aí alguma correção de curto prazo. A mesma coisa na Vale 3. São papéis, inclusive, que podem gerar bons day trades no pregão de amanhã até na ponta vendedora, especialmente a Vale 3. a linha d'água tá exatamente na mínima desse movimento. Exatamente não, por um centavo não tá, né? Mas tá basicamente no extremo do suporte que vem de um gap. Então, o rompimento disso aqui abre espaço pra movimentação de queda em busca da média móvel de 200. E, por outro lado, a gente pode dizer que a gente tem uma cunha aqui, né? Então, se o mercado fizer um movimento forte pra cima amanhã, abertura, a gente pode ter, pra quem gosta de figuras clássicas, uma sinalizaçãozinha de compra pra buscar a faixa aqui dos 12,5 mais ou menos. É um gráfico interessante. A Brapi anda junto, né? Também perdeu mínima, também alcançou o seu alvo já ontem, então, de maneira geral, tem sinal de encerramento de posição de swing trade e pode corrigir aí dentro dessa tendênciazinha de alta. É o próximo patamar de suporte mais forte, se o papel continuar caindo, é a zona próxima que é a 3,70. No setor, vamos falar da Ambev, Ambev ontem, né? Deu uma beliscada na resistência, deixou uma sombra superior lá, não é cenário pra venda, provavelmente o papel continuaria o movimento de alta em busca dessa resistência que tá fazendo hoje. Acredito na manutenção do movimento de alta pra se testar mais claramente se a zona de resistência não parece demais com o corpo, assim. Setor de cirurgia, Gerdau também começa a fazer um movimento de queda, né? Perdeu a mínima daquela estrela cadente ontem. É, até poderia ter gerado um rompimento de linha d'água aqui, seria operável, mas de maneira geral não tá lá muito convidativo. Aí esse movimento, precisando de mercado cair mais, vai reforçar toda essa zona aqui como resistência entre os 4,26 e o fundo de agosto lá em 4,56. Daí o rompimento dessa zona pra cima sim abriria espaço pra um movimento mais amplo. Por enquanto aqui tá se mostrando uma resistência importante. Se a SNA chegou a perder mínima de ontem, mas acabou fechando um pregão positivo, me parece que o papel vai tentar realmente segurar acima aqui dos 4,38, tendo o entendimento de que havia uma resistência, ela foi rompida, agora passa a ser suporte. Então, o gráfico tá interessante. Vamos ver como é que corrige. É muito cedo pra pensar em operações na ponta compradora. E a Uzi Minas caiu forte, 13% de queda, tá se aproximando da mínima de fevereiro. Se romper, vai ser venda por rompimento de congestão. Setor bancário. O Bradesco tem um gráfico parecido com a SNA, fechou no negativo, mas ainda em cima desse patamar aqui em torno de 19,85, que era o ponto crítico da resistência que tentou ser rompida. Sofreu uma tentativa de rompendo, não ficou tão claro, mas talvez o mercado tenha entendido que foi rompida. Talvez aqui seja um processo de pullback muito cedo pra avaliar isso. Por enquanto, o Bradesco ainda não nos convenceu do rompimento dessa zona de resistência. Por enquanto, melhor não fazer nada. Itaú deixou mais claro que não rompeu, segue operando claramente abaixo da resistência dos 25,50, não tem nada a ser feito. enquanto que o Banco do Brasil que é o papel que está mais fraco já sofre uma paulada e vai se aproximando aqui do suporte de janeiro por volta de 12,60. Por enquanto, não vejo nada a ser feito. Se romper o suporte, a gente pode pensar em vendas. Se romper essa resistência, a gente pode cogitar compras. Falando de outros papéis, o BBS E3 chamou muita atenção ontem como um papel para comprar. teve uma queda forte hoje, mas não chega a ser um Twin Towers, gerar aquele sinal para a gente ajustar a stop de forma imediata. De qualquer forma, um stop provavelmente estaria aqui abaixo dos 23,60. O papel abriu o risco de realmente ser estopado. Mas, principalmente, eu vejo o papel ainda num ponto bom. Para quem está atrasado, buscar uma entrada aqui com o mesmo capital que buscaria a entrada aqui, vale a pena com o stop. tá? Precisa a gente sentir se a gente identificar no intraday de amanhã algum setup comprador. O BBS E3 segue interessante. Se perder a mínima a zona aqui dos 23,70, aí é melhor realmente a cair fora. Braskem. Braskem chamou a atenção hoje. Nós vimos um cenário baixista se desenhando se desenhando na Braskem a partir da falha do mercado em conseguir repicar dentro da sua tendência de alta nessa estrela. Depois que rompeu para cima, acionou e estopou. Depois a gente teve esse engolfo de alta que foi acionado e o mercado voltou a cair. Então, a gente vislumbrou a partir daí um cenário vendedor para a Braskem. Ela rompeu o suporte, fez um pullback e veio caindo. mas ela não caiu com força. Realmente não caiu com força. A LTB que existia aqui, teve um canalzinho, já ficou para trás, o papel andou de lado um tempo, veio numa crescente de volume e hoje, enquanto o mercado ficou quieto, o papel dá uma paulada para cima, faz uma barra de ignição, está abrindo bandas. É uma barra de ignição. Então, dá para buscar compra nesse papel para esse setup. e esse setup é acionado pela superação da máxima de hoje, o stop é abaixo da mínima. Então, teria espaço para buscar o topo de dezembro, lá por volta dos 29,40, 29,50. Teria uns 15% de alta pela frente. O papel chamou muita atenção hoje. CVCB3 também faz uma barra de ignição, mas eu não gosto da barra de ignição porque ela esbarra numa antiga zona de suporte primário, que agora é resistência. E não só isso, como esbarra também na média móvel de 21 períodos. Então, eu chamo a atenção porque encaixou, mas não é trade. Eletropaulo chamou atenção ontem para a compra, apesar do que é no esquisito. Eu vejo um enorme potencial desse papel prosseguindo um movimento de alta. Hoje a gente teve uma queda de quase 2%, não é nada para a volatilidade do papel, continua bonito. Eu não descarto um movimento corretivo de pullback e não vejo com maus olhos. O papel pode corrigir tranquilamente, o importante é que ele não venha operar abaixo da mínima da barra de ontem. Então, eletropaulo está interessante. A light foi outro papel do setor que chamou bastante atenção, um papel que oferecia uma relação de stop melhor, porque a barra não é tão grande, o risco nesse papel é menor. Teve uma coerção, não vejo problema nenhum com o candle de hoje, os preços continuam respeitando ainda o candle de ontem que rompeu, a estrutura que foi rompida. Só gostaria que esse movimento não se aprofundasse. O mercado poderia até dar uma beliscada em uma zona mais aqui embaixo, mas é importante que os fechamentos fiquem acima dessa linha azul. Mas, enfim, acredito na continuidade desse movimento de alta em light. Gol entra no meu radar, veio corrigindo desde que finalizou um trade gap de fuga e os preços hoje batem na fronteira do gap, que é um ponto importante, faz um candle de neutralidade que nesse posicionamento abre espaço para um movimento de alta se houver superação da máxima de hoje. Não é um sinal muito forte, gostaria que tivesse mais volume para realmente ficar interessado no ativo, mas entra no nosso radar. também seria um sinal um pouquinho melhor se a média de 21 períodos já estivesse sendo tocada pelo preço. Mas, enfim, vale a pena ficar de olho. MRV3, outro papel que chama atenção, o setor, a gente sabe, está aquecido, rompeu essa zona de congestão aqui, fez um pullback meio esquisito e agora rompe a cabeça do pullback meio que num formato aqui de mastro bandeira. O volume também é bom. O único problema é que a gente tem o topo lá de agosto, setembro, ano passado, que serve de obstáculo. Se o papel conseguiu superar a máxima de hoje no pregão de amanhã, eu acho que o papel está em condições de ir. Até porque essa aqui não é a resistência principal, a resistência mais forte fica no topo de 2013. E teve tantos topos próximos aqui que eu não sei se a memória de mercado ia complicar. se não fosse por isso seria um cenário bom para uma entrada, você não pode deixar o stop muito curto, esse papel faz muito candle um do lado do outro, então tem que deixar o stop um pouquinho mais longo, porque é fácil a gente perder mínima aqui, isso não significa necessariamente uma mudança, uma falha na movimentação que o papel está fazendo. O IBR3 ontem chamou a atenção, nos deu um bom day trade, bastante volatilidade, era papel para ficar atento hoje, hoje também apresentou uma boa volatilidade e conseguiu bater no centavo na resistência dos 2,82, e fechou na mínima. Quem estava atento no pregão conseguiu pegar esta barra de ignição, e depois o papel até ofereceu um rompimento de linha d'água, mas um papel bem especulativo, eu só quis atualizar o cenário de ontem, o que tinha que dar acho que já deu, agora vamos mirar outros papéis. PDGR também perdeu mínima, inicia um movimento coletivo, finalmente encerrou o trade comprado por esta barra de ignição, também encerrou o trade comprado pelo rompimento do máximo de bandeira, apesar de não ter alcançado o alvo, o alvo do padrão, o alvo de volatilidade foi alcançado, e agora já não acho que o papel esteja muito interessante, a gente pode até ter oportunidades na ponta vendedora daqui para frente. Lelis 3 chegou a perder a mínima de ontem, mas no final das contas está nos mostrando que vai surgindo aqui um suporte gap, desse gap aberto, é um papel que operaria mais no intradê a partir de agora, justamente focando rompendo este fundo, já com a média de 200 para cima, mas já seria um papel bem mais complicado de operar, não é para quem não tem muita experiência. PSSA 3 chamou a atenção para este fundo que estava sendo testado, houve uma barra forte, a superação da máxima abriu espaço para compras, e o papel está se comportando bem. Acredito na possibilidade da continuidade desse movimento de alta, no intradê, infelizmente, não teve nenhuma brecha muito clara para a entrada, mas a formação do intradê de hoje é convidativa, o cenário ideal aqui é um gap de baixa, seguindo rompendo a linha da água para cima, isso daria um bom ponto para a entrada de DI3, provavelmente. O setor de educação, SC3 não superou a máxima de ontem, que seria o gatilho para a entrada desse rompimento de pivô, eu continuo achando que o papel está interessante, ele está respeitando o ponto crítico aqui, só que é importante que o papel não venha mais para baixo, que ele continue em alta, e eu esperaria um candle de alta, fechando próximo das máximas ou acima, para aí cogitar novamente uma entrada, por enquanto eu observo. Croton, dos papéis é o que está mais forte, não fez um movimento corretivo, segue subindo, e CR3 corrigiu um pouquinho, veio bater de novo no fundinho anterior, está formando aqui, alguns vão ver nisso uma bandeira, não estaria completamente errado, enfim, a gente está no patamar de suporte, só que o candle não é muito convidativo para a entrada, talvez no intraday, buscar algum sinal de compra aqui, a gente sabe que tem boa possibilidade de papel buscar aqui a resistência. SLC3, foi um papel que a gente deu call de compra alguns pregões atrás, especificamente nesse candle, alcança o alvo por volatilidade entre o candle de ontem e o de hoje, vai continuando, tem espaço para continuar subindo, só que quis atualizar então a situação do papel. E TAI-11, ontem eu não dei tanta bola para TAI-11 no rompimento desse mastro de bandeira, recebeu uma nota C, mas não sei, fora o que o papel se comportando hoje me chamou mais atenção e eu já acho possível o posicionamento, principalmente se o papel superar a máxima de hoje, trabalhando o stop abaixo da mínima de ontem, talvez até um pouquinho mais longo, provavelmente vai ser aquele papel que vai fazer um desenho meio arrastado de alta, está interessante TAI-11. E por fim, o GPA-3 fez um rompimento ontem meio tímido, hoje abriu um gap de alta, não fechou um candle bonito, bonito, mas merece atenção, se a gente não intraday, se oferecia algum setup, especialmente na ponta compradora, eu ficaria mais propenso a operar do que usualmente. Então é isso pessoal, esses foram os papéis que mais me chamaram a atenção no pregão de hoje, eu fico por aqui, uma boa noite e até amanhã. Tchau. Tchau.